Infelizmente já não se faz, que era roubar vasos pela altura do São João, ou seja, do 23 para o 24, assim os solteiros iam roubar vasos e pertences às mulheres solteiras aqui da freguesia, depois punhamos tudo ali no centro da freguesia, ali junto ao Carvalho. E eu lembro no primeiro ano em que fui, a minha praxe, na primeira casa que fomos, estávamos a roubar uns vasos e um colega nosso assustou-se, começou a correr, nós também todos a pensar que vinha alguém atrás de nós, assustámos-nos e estávamos a colocar os vasos por cima do muro, houve um vaso que ficou mal colocado, começou a rolar, a rolar, a rolar, que é dentro de um poço d'água. Tivemos que nós às três da manhã de calçó já andar dentro do poço d'água para tirar o vaso. Depois, no outro ano, foi para roubar um tanque de lavar roupa em cimento, nós entrámos para dentro da casa que tinha um muro pai de metro e sessenta, íamos roubar vasos, mangueiras, coisas mais leves, mas entusiasmámos-nos com o tanque. Quando chegámos acima ao muro para passar o muro, nós ficámos todos olhamos para os outros, há um colega que está do lado de fora, parei que eu vou-vos ajudar e vai assaltar pela cancela, manda a cancela abaixo, manda tudo e resolvemos o problema, ou seja, podemos tirar o tanque pela porta. também, o meu primeiro acampamento que fiz foi aqui na freguesia, ou seja, foi na festa de honras de Santo Tomé, o pessoal todo falava que era uma festa muito grande, então nós decidimos, a juventude, a pouca que somos, decidimos ir para lá, acampámos e houve um colega que foi buscar um garrafão de vinho à casa. Na conversa deixámos um garrafão de vinho junto à fogueira, ficámos todos cheios de vinho porque ela rebentou e ficámos todos cheios de vinho e depois acabámos por ninguém dormir lá na tenda, por causa dos mosquitos, fomos cada um dormir à sua casa e pronto, as histórias são poucas porque, era como eles estavam a dizer, nós tivemos a sorte ou a infelicidade, pode-se ver das duas formas, de nascer noutros tempos, de termos acesso a outro tipo de informação, a ter outro conhecimento, mas pronto, tive algumas experiências daquilo que eles aqui relataram, daquilo que é o meio rural, as vivências, tive algumas, posso me sentir feliz, feliz disso.